Música Sob o patrocínio da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, TCE, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo no Estado do Mato Grosso do Sul, está entrando no ar o programa Pinga Fogo. Você pediu e ele voltou. Aê! Música Estou recebendo aqui uma das figuras femininas mais representativas do setor, da área política, da nossa capital, Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. Estou falando aqui com a presidente do PMDB Municipal de Campo Grande, Carla Estefanina. Um prazer recebê-la aqui, Carla. Obrigada, Eliezer. O prazer é todo meu poder conversar com você. Presidente, candidata a vereadora, não é? Mas nós vamos falar com essa mulher muito representativa, que já tem mais de 25 anos de serviço público, é atual presidente do PMDB em Campo Grande, e sobre essa questão nós vamos falar agora no primeiro bloco. Quantos candidatos do seu partido está lançando nesse processo eleitoral como candidato a vereador? São 31 candidatos e candidatas a vereadores, sendo que 12 são mulheres e 19 são homens. Quer dizer, 12 candidatas a mulheres, não é, no total de 39? De 31. De 31? O PMDB, sob o comando de uma mulher aqui em Campo Grande, ultrapassa a cota exigida pela legislação eleitoral, que é a famosa cota dos 30%. Então o PMDB está de parabéns, a Carla, não é, o Ezaquiel, que é o presidente do diretório regional, o prefeito Nelsinho Trad, e principalmente aí, esse antenado governador do estado que nós temos, André Putinelli. Ô Carla, você tem andado por toda Campo Grande, não apenas como presidente do seu partido, mas também como candidata a vereadora, não é? O que é que você tem sentido da população? O que é que a população hoje está almejando, querendo, do próximo prefeito? Que nós tenhamos a responsabilidade político-administrativa com Campo Grande, para que Campo Grande continue no processo de transformação que tem vivenciado ao longo dos últimos 20 anos, e que Campo Grande realmente é uma cidade acolhedora, é uma cidade próspera, é uma cidade de oportunidades, e que nós tenhamos essa responsabilidade com a nossa capital, no sentido de que ela continue propiciando uma vivência de trabalho, uma vivência de cidadania, uma vivência de uma cidade que realmente avança, uma cidade que oportuniza, uma cidade que acolhe todos de braços abertos, e é uma Campo Grande cada vez melhor para se viver, que ofereça qualidade de vida para as pessoas. O Carla Stefanini, presidente do Diretório Municipal do PMDB em Campo Grande. Você tem acompanhado o desempenho, a performance das candidatas do seu partido aqui na capital? Sim, até porque nós... Sim, estão motivadas, estão trabalhando, estão percorrendo todos os bairros da cidade, fazendo as suas campanhas, e também, antecedendo ao pleito, nós, dentro do partido, fizemos um encontro, fizemos a formação política dos nossos candidatos, através dos cursos oferecidos pela Fundação Ulisses Guimarães, que é responsável pela formação política dos nossos filiados, e também das pessoas que se interessam pelos cursos oferecidos pela Fundação. Portanto, as nossas candidatas fizeram os cursos oferecidos pela Fundação, entre eles, o curso de formação política para os candidatos. Fundação aqui no Estado, que me parece que é presidido pelo Gilton Almeida, é isso ou não? O Gilton é o nosso vice-presidente. A presidente é a Maria Emília Souza. A Maria Emília, minha amiga. E este curso, dentro da Fundação Ulisses Guimarães, tem um curso específico para a preparação dos candidatos e candidatas a vereadores, vereadora e prefeitos. E os nossos candidatos na capital tiveram a oportunidade de fazer, e aderiram ao curso e participaram. Essas candidatas, hoje, elas recebem um apoio, evidentemente, do partido, um apoio estrutural. A senhora defende o financiamento de campanha, não apenas para as mulheres, para todos os candidatos, o financiamento público de campanha ou não? É uma discussão que nós temos travado dentro do próprio partido e fora dele, com toda a sociedade, porque uma das questões que muitas das vezes inviabilizam ou, pelo menos, não dão a condição de competitividade é a questão econômica. E nós entendemos que essa discussão tem que ser ampliada e o financiamento público de campanha pode ser, sim, uma alternativa para que nós possamos oferecer igualdade de condições para todos aqueles que disputam o pleito. Eu estou conversando aqui com a Carla Stefanini, presidente do Diretório Municipal do PMDB em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Brasil, para você, eleitor sul-mato-grossense, que está aí, fora do país, nos quatro cantos do mundo, aqui na TVH News. Nesse instante, eu entrevisto essa bela figura, não é? Uma mulher atuante, extremamente politizada e que participa do processo político, social e administrativo do estado do Mato Grosso do Sul, Carla Stefanini, com quem eu vou continuar conversando dentro de mais alguns minutos.